Fala pessoal, tudo bem aí? Trazendo um vídeo rápido com o Jack Hammer, que está à venda aqui na oficina. Estou usando a Fender Eric Johnson, o Meteoro Vector 3 e esse é o nosso som limpo. Estão acionando o Jack Hammer no modo overdrive. Efeito apenas de curiosidade, ganho na metade, o volume está em nove horas, agudo uma hora, grave na metade. E aí ele tem frequência e contour, a frequência está a 11 horas e o contour está a 10 horas, tá? Foi um som que eu achei legal aqui para demonstrar algumas coisas e vamos nessa. E aí É uma verdade, eu achei bem orgânico. Tempo bem legal. Se você baixar o volume ele responde bem. E aí 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 Responde bem também em cada posição dos captadores. Achei um som bem de amplificador mesmo, para vocês terem uma ideia, tirei o jackhammer, o driving do meteoro e já é mais um distortion até, né? Então eu achei bem interessante isso, porque tem uma infinidade de ajustes aqui. Bom tempo o jackhammer! E ele responde bem também. E vou somar aqui o NIG Overdrive & Boost, então sem ele, ele pula. E aí E aí E aí E aí E aí Nesse caso o Overdrive & Boost colocou um pouco mais de ganho e deu mais brilho no som, que é uma característica que eu gosto. Mas o som do pedal acho que já é uma plataforma muito interessante para você começar a montar o seu timbre, você que eventualmente gosta dessa cara de som mais ovulado. Eu vou voltar aqui para o outro distorço. E aí 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 Se eu pegar mais ou menos os mesmos exemplos E aí 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 E somando aqui o ligue, não sei. A CIDADE NO BRASIL Bom, um pedal super interessante, bem versátil. Demonstrei aqui literalmente um ajuste nos dois timbres. Então, possibilidade aí para muitas viagens sonoras. Tem foto dele aí no YouTube também. Coloquei para vocês poderem ver os detalhes do pedal. Então, é isso. Um abraço. E até o próximo.